E aí galera do canal, carai! E aí, como é que vocês estão? Mano, eu tô bem, tô bem, tô melhor agora que eu tô gravando o vídeo, pode me xingar, vocês merecem me xingar porque eu demorei pra caraca pra gravar, mas eu tô aí de volta, porque... Pode xingar que eu tô aí de volta nessa porra, e quem é vivo nunca... Quem é filho da puta? E é vivo, eu tô com quem? Deixa eu passar... Esse bicho eu deixei... Eu vou começar a gravar, parece um filho da puta na janela, meu amigo, tá foda! Mano, hoje eu vou falar sobre o dia que eu fui roubado, ir na frente de casa, esse dia foi louco, tá ligado? Foi louco! Era só mais um dia comum na nossa vida comum, com fé, assim, nos leva pra onde quiser, caraca, vem, velho! Na moral, esse cara tem uma criatividade de bosta! E era mais um dia comum, eu tava voltando do colégio, nesse tempo eu estudava à noite, e tava em tempo de prova, a gente saiu mais cedo. E na volta pra casa, eu voltei com um colega meu, ele mora uma rua primeiro que a minha. Aí vim em direção à minha rua, que é a segunda rua, e tem uma rua super gigante indo até lá na frente no loteamento. Só que quando, mano, eu virei a minha rua, virei na minha rua, até parece que o dono do loteamento sou eu falando isso, né? Que eu tava chegando na minha rua, na segunda rua, na rua que eu moro, que eu virei essa rua que eu tava vindo... Lá na frente tinha umas lâmpadas quebradas, era escuro pra caralho, bem lá na frente. Quando eu vi, mano, que mosca chata do c**** é essa? Tão de feitiças porra, meu irmão! Oxi! Tinha uma, tá cheio! Sai fora, caralho! Só que na rua que eu tava vindo, lá na frente tava tudo apagado, porque tinha umas luzes quebradas. Quando eu virei a esquina pra minha rua, meu parceiro... Só escuta aquela zoada lá de moto cinquentinha, tá ligado? Aquela chinera aí. Caralho, mano, nem esqueça mais nunca, véi. Quando eu virei, que eu fui tentar correr pra abrir a porta da minha casa, que era a primeira casa, a primeira casa da rua. Bora, tio Zona, pra abrir porta não, tá ligado? Mas deixa eu parar. Para, para, para! O c**** tava em cima de mim já, pô, me segurando. Os cara apareciam flash, já tava do meu lado, pô. Quando minha avó escutou, ela começou logo a gritar, tá ligado? E os cara tava pedindo o celular. Caralho, mano, celular, celular, celular. Sabia que eu tinha comprado um celular, agora quem foi que falou? Contatos, né mano? Vai saber, né? Tinha acabado de comprar o celular, só que eu não levava o celular. Mano, aí nessa onda, minha avó viu e veio na porta. Quando ela viu, ela começou logo a gritar. E eu pedi pra ela ir pegar o celular. Quando ela foi pegar o celular, ela pegou. Chegou aqui o menino, chegou o menino. Vem aqui o celular dele. Pode levar o celular dele, aqui, aqui. E aí, meu velho, essa velha tá tirando um ronda, é doido? Esse celular é ótimo. Mas vocês não querem? Mas eu vou dar para você também. E aí, pô, joga isso fora. O celular dela, tá ligado? Aquele pretinho assim. E o cara compra R$99,90, tá ligado? Os caras olhou e do que o celular não, cara. E sabe o que é o pior? É que você não sabe se o cara tá armado. Você vê o cara com a mão na cintura, o outro na moto, na garupa, e te ameaçando, caralho. Eu sei que ele olhou para mim e falou, e aí, meu velho? Passa o celular, passa o celular, tio. Eu falei, meu irmão, não tem o celular não. Aí ele falou, meu irmão, caralho, não tem o celular não. Não tem o celular não, tá ligado? Bem assim, mano. Eu tava putaço também já. O vizinho escutou a minha avó gritando, tá ligado? Ele veio no portão. Qual foi desse seu vizinho aí, meu velho? Esse cara tá viajando, né? Sei não, mano. O que esse cara tá batendo? Sei lá, ele tá doidão. Sei lá, meu velho, qual foi desse bicho? Tá moscando, hein? Eu também não entendi não, sabe? Porque ele começou a bater no portão, tá ligado? Ele ficou lá batendo no portão. Eu não sei porquê, mas ele ficou lá batendo no portão. Achei que ele ia espantar, como se fosse espantar gato, espantar cachorro, espantar cavalo. Sei lá, mano. Até hoje eu não entendo porque ele fez isso. E com isso tudo, minha avó gritando, o vizinho batendo no portão, A minha mãe mora vizinho. Eu não moro com minha mãe, eu moro com minha avó. A minha mãe é vizinha do outro lado, na rua que eu tava vindo. E nisso, meu padrasto, ele escutou... Eu acho que ele escutou a zoada. Ele foi ver na porta. Quando ele abriu a porta, mano, parecia aqueles filmes de super-herói vindo em câmera lenta, tá ligado? Viado, parecia aqueles filmes de super-herói vindo em câmera lenta. Os caras se ligou. E aí, moleque? Aquele cara vindo... É mesmo, moleque? Socorre! Falou! O que já foi? O que foi, moleque? Quando os dois olhou ele vindo, tá ligado? Eu peguei, mano. Parecia o flash, tá ligado? Parecia o flash, não. Parecia Ronaldinho Gaúcho, de branda marcação. Eu me soltei do braço do cara, mano. Dei o pinote do carai, viado. Mano, eu não esqueço. Eu não esqueço mais nunca essa cena, mano. Essa cena foi pica das galáxias, viado. Parecia um super-herói vindo em câmera lenta pra ajudar. Eu não sei se realmente os caras estavam armados. Eu só sei de uma coisa. Quando eles viram o meu padraste, eles saíram voados, mano. Saíram voados num pau do carai. Saíram tão voados. O piloto deixou o motorista, tá ligado? Deixou o outro, tá ligado? O outro saiu correndo, tá ligado? Pra pegar ele lá na frente. E eu saí como? Dibrando a marcação. Dibrando, Ronaldinho Gaúcho. Soltei e saí voado, meu parceiro. Mas também, se meu padrasto chega, meu irmão. Eles estavam fodidos, viado. Porque o bicho é bruto, viu? Isso aí é louco, mano. Mano, foi muito engraçado essas partes, tá ligado? É uma parada muito paia, né? É paia você ser roubado. Pô, ninguém quer ser roubado. Você trabalha o dia todo. Quando chega de noite, voltando do colégio, é um filha da puta e rouba as suas coisas. Ninguém gosta, tá ligado? Mas foi uma parada aqui, velho. Foi muito engraçado. Foi paia pra carai. Porque ninguém quer ser roubado, mano. Aí esse dia foi louco, mano. Mano, esse dia foi louco, tá ligado? Acho que foi um dos dias mais loucos que aconteceu comigo. Tipo, essas coisas assim de roubo. Até porque, graças a Deus, foi a primeira vez e tomara que não aconteça mais nunca. E aconteceu outras situações. Mas não foi assim. Não chega a ser tipo roubo. Mas, mano, foi um dia muito louco. E graças a Deus eu tô aqui pra contar história, né, mano? Tô aqui pra contar história graças ao homem, né? Tô aqui lindo, belo, gostoso, fofinho. Mano, e o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostou, mano, deixa aí o gostei de vocês. Se é o primeiro acesso, se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos se vocês já foram roubados também. Deixa aí na descrição. Na descrição, não. Deixa aí nos comentários desse vídeo se vocês também já foram roubados. Diga como foi. Eu vou estar lendo, vou estar respondendo. Se vocês acharam engraçado, comente aí. Deixa o gostei que é muito importante. Vou deixar minhas redes sociais, mano. Sempre posto coisas lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Me segue lá. E no mais é isso, velho. Desculpa aí pela demora, mas eu sempre peço desculpa aí nos meus vídeos. Então, já é quase um foda-se. Já é quase um foda-se da galera pra mim, tá ligado? Então, mas de qualquer forma, me desculpa pela demora. Tamo aí de novo. É nóis. Tamo junto. Obrigado pela atenção de sempre, pela atenção, o carinho. Tem muita gente que gosta pra caralho do meu trabalho, velho. Eu gosto muito disso, velho. Se tem uma coisa que eu gosto muito é de... Caralho, o pessoal olhou o vídeo e disse que foi um vídeo da hora, mano. Se você quiser participar do meu responde, tá aí também na descrição. Tô fazendo lives, tá aí na descrição também. No mais é só isso. Obrigado pela força de sempre. Tamo junto, é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Se tu vacilar, eu vou pegar esse celular de 99,90. Tamo junto. É nóis. Falou. O que foi o celular de 99,90? Qual o celular que eu ia dar pro cara, pô? Ah tá. Isso é viada? Não sabia nada. Ela ia dar o celular dela, meu filho. Tchau. 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 Tchau.